Vem dançar o carimbó português, vem agora que vai começar Vem dançar o carimbó português, vem agora que vai começar Esta dança começa agora, vai até o sol raiar Junta-se a nossa gente, sei que vai gostar Junta-se a nossa gente, sei que vai gostar Vem, 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 vem já Vem, 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 vem já Vem dançar o carimbó português, vem agora que vai começar Vem dançar o carimbó português, vem agora que vai começar Oh tempo, volta para trás Traz-me tudo o que eu perdi Tem pena e dá a minha vida A vida que eu já vivi Oh tempo, volta para trás Mata as esperanças vãs Fica até o próprio sol Volta todas as manhãs Fica até o próprio sol Volta todas as manhãs Ando um feitiço pelo ar a tarde inteira Abre um sorriso, está de volta a brincadeira Calças, chinelas, põe tua saia rodada Vem comigo para a calçada que a banda vai passar Ai, adeus, tristeza Ai, adeus, tristeza Ai, adeus, tristeza Pele morena da cabeça aos pés Da carabinha de tranças e anéis Gosto de selva e azeite tembeu Quero dançar com você Venha de Angola, Jamaica ou Guiné Tenha um sabor de Brasil e café Morena, és um pecado mortal Vem dançar em Portugal Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou espalhar Eu não, eu não, não vou querer parar Eu vou, eu vou, eu vou, eu falo errar Eu não, eu não, não vou querer parar Eu queria lhe chamar, e por que não me chamou? Eu queria lhe buscar, e por que não me buscou? Teve festa lá em casa e você nem se lembrou Castanha assada e sardinhas de alemã Na nossa dança quem entrou não quis parar Tanta gente a noite inteira, só faltou você chegar Eu queria lhe chamar, e por que não me chamou? Eu queria lhe buscar, e por que não me buscou? Teve festa lá em casa e você nem se lembrou Teve festa lá em casa e você nem se lembrou Você não sabe o que é uma festa de verdade Tanta alegria, mesa farta e amizade Mas meu povo canta e dança, quanto mais vai me assaltar Mas meu povo canta e dança, quanto mais vai me assaltar Eu queria lhe chamar, e por que não me chamou? Eu queria lhe buscar, e por que não me buscou? Teve festa lá em casa e você nem se lembrou Teve festa lá em casa e você nem se lembrou Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Aí bate o pé, faça assim como eu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Aí bate o pé, faça assim como eu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu A Rita entrou pra dançar, de braço com o namorado Dona Ana explicava ao padre, que dançar não é pecado Você que está aí sentado, e triste quase sem fé Entre pra nossa roda e comece a bater o pé Bate o pé no chão, morena 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 Ah, como é bom pescar A abelha-mar Em noite de luvar Ah, como é bom pescar A abelha-mar Em noite de luvar Siriá, meu bem, Siriá Estava dormindo, vieram me acordar Siriá, meu bem, Siriá Estava dormindo, vieram me acordar Se eu soubesse eu não vinha do mato Pra tirar sarará do buraco Se eu soubesse eu não vinha do mato Pra tirar sarará do buraco Ah, como é bom pescar A abelha-mar Em noite de luvar Ah, como é bom pescar A abelha-mar Em noite de luvar Ai, cachota, se tu queres ser bonita Arbita, arbita, arbita Ai, cachota, se tu queres ser bonita Arbita, arbita, arbita Casei com uma Gabriela Por ela ter montanguita Agora a minha espinhela Arbita, arbita, arbita Ai, cachota, se tu queres ser bonita Arbita, arbita, arbita Ai, cachota, se tu queres ser bonita Arbita, arbita, arbita A noite eu vou trabalhar, na saída faz sempre fita Mas quando me vejo chegar, arrebita, arrebita, arrebita Ai cachota se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita Ai cachota se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita Deixo o fogo em seu olhar, e ela me leva a delirar Sinto seu corpo avançar, e me quer, e me quer enfeiça Mas acho que ela só quer bailar, não há quem quer me amar Filha de Alá vou te buscar, com as noites de Alibaba Ela chora e faz sonhar, e o pé só me deixa ver o olhar Ao redor do fogo todos vão cantar, mas é pra mim que ela quer dançar Mas acho que ela só quer bailar, não há quem quer me amar Filha de Alá vou te buscar, com as noites de Alibaba Quando essa dança terminar, sei que vai embora e vai me deixar E todas as noites vou rodar, e cada dia eu vou procurar Será que ela me quer, divina ou é mulher? Será que ela me quer, divina ou é mulher? A mara tá muito cheia, avisei que não vai dar Em noite de lua cheia, quem chega tarde não vai navegar Se o vento soprar pro norte, é pro norte que eu vou Peço a Deus que me dê sorte, se o vento é forte, marinheiro sou Quem mandou querer, quem mandou gostar Marinheiro, marinheiro, quem te ensina o Panamá Quem mandou querer, quem mandou gostar Marinheiro, marinheiro, quem te ensina o Panamá Apoio 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 Obrigado.